Olá, Divas e Divas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui estou eu, Fralima, eu estou bem e eu te convido a passar essa tarde de quinta-feira comigo. Quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2018. É estranho falar 2018 porque ontem eu estava em 2017 praticamente, mas faz coisa da vida, o tempo voou, né amiga? Então vamos lá, vamos acompanhar o tempo e vamos voar também. E aí Divas, estou no quartinho de passar roupa, ai a luz ali da janela, estou no quartinho da escravidão, estou passando roupa. Hoje eu passei o dia inteiro, inteiro não, né? Porque eu saí, eu merendei, eu fiz isso, eu levei a armina para cá, eu levei a armina para ali, eu fiz aquilo, eu fiz o outro. E por isso que eu não passei o dia aqui, mas eu passei a maior parte do dia de hoje aqui e ainda estou aqui. Estou passando roupa, muita roupa, muita roupa por passar porque nós chegamos de viagem e roupa de 17 dias para lavar, vou passar. Pois eu estou nelas, estou terminando de passar, ainda estou terminando de lavar também. E enfim, deixa eu mostrar para vocês como é que está a situação aqui desse quartinho. Eu já estou tirando porque está pequena para a Sofia. Tem camisas que eu já passei e a amiga não dava tempo em buscar os cabides, as cruzetas, que esses são da Sofia e essas camisas aqui são dela e já já coloco. Tem, ai como eu disse, tem roupas aí que eu já estou tirando porque estão pequenas, estou passando já e separando que está pequeno e que não está. Tem roupa estendida ali no varal que eu ainda tenho que tirar para passar, que é roupa clara, roupa branca. Aquele varal está com roupa molhada para secar, que eu coloquei para secar. E aqui também, as roupas não são molhadas, molhadas, não. São assim, eu não gosto de usar a secadora. Vocês vão me perguntar, você tem secadora? Eu tenho secadora, mas não gosto de usar secadora. Então eu coloco aqui e quando for amanhã elas já estão sequinhas e eu já posso passar se eu quiser. O tempo lá fora está pleno, está lindo, está maravilhoso. Essas roupas eu já passei, aqui eu já passei e aqui eu tenho que passar agora. Eu queria passar agora antes de buscar as meninas no colégio e começar a correria. Então eu vou ver o que dá para fazer. O tempo não para, meu bem, o tempo não para. Agora, eu queria, eu gostaria de terminar de passar essas roupas aqui, mas não vai dar. O que vai acontecer? Eu vou passar essa camisa, porque eu já estava com ela aqui em cima. E depois, vou fazer um lanchinho. Um lanchinho que é um cafezinho, meu amor, para esquentar as tripas, porque a pessoa está com fome. E vou buscar a Sofia do colégio. Quando eu voltar, tenho que dar o lanche dela, tenho que buscar a Clara também no colégio. E depois, tenho que dar o lanche dela, o lanche da Sofia não apenas, o lanche da Clara também. E depois tem que levar elas para as extras escolares, né? Para as atividades extras, as atividades que elas têm depois da aula no colégio. Faz parte da vida, né? Pois vai, nós quando chegamos de viagem, eu sei o que acontece. Roupa. Eu já tinha colocado o spray. O spray que eu uso é esse, como vocês já sabem. Eu amo esse spray. E eu sempre aplico ele na roupa, antes de passar. Ajuda a passar melhor a camisa, ajuda o ferro a deslizar melhor no tecido. Eu uso não só em camisa, como em vários tecidos. E aí, chegamos de viagem, o que acontece? 17 dias fora de casa, 17 dias fazendo o quê? Sujando. Sujando roupa, sujando roupa, não lavando e não passando. Às vezes, ah, Fran, você deveria ter mandado lavar uma lavanderia lá no Brasil. Amiga, é verdade. Mas eu nem pensei nisso. E também não me incomoda. Eu estava tão feliz, minha filha, lá na casa do meu pai. Estava tão feliz na calçada, que eu lá queria saber, meu amor, de passar roupa. Eu lá queria saber de roupa. Ai, não, amiga, quando eu chegar em casa, eu ajeito. Assim, uma culpa da minha cabeça. E é isso que eu estou fazendo. Agora. Ai, tipo, não vai dar tempo de terminar, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu sou igual aquele motor de fusca, sabe? Motor de carro velho. Que quando pega, amiga, que custa pegar. Mas quando pega, não quer parar. Porque se parar, amiga, morre. Se parar, pronto. Pronto. Deixa eu ir tomar meu cafezinho, porque eu estou com fome. Deixa eu desligar aqui o ferro. Não vou deixar o ferro ligado. Não tem necessidade. Está gastando a nezinha, né, amiga? Porque a gente tem que, a gente tem que economizar por tudo quanto é lado. Ai! Parece que nós ficamos voando, né? Correndo, é voando. Mas, enfim, foi ótimo passar esses dias em casa. No meu Brasil, amado. Estava falando há pouco tempo com o meu pai e estava dizendo para ele. Oh, meu Deus. Estou triste. Com a tristeza. E por que, minha filha? Espera, eu vou dar para casa um monte de coisa para fazer. Homem de Deus. A pessoa, tudo para fazer. Chego aí, não faço nada. Tem a minha irmã, tem a minha cunhada. Não faço nada. Estou cansando. Tudo nada. Ai, vou usar. Não dá fé, eu vou me embora. Tem mais roupa aqui na máquina. Já parou aqui. Estou aqui na máquina que eu tenho que tirar para estender. Essa é a máquina e essa é a secadora. Eu tenho a secadora. Muita gente me pergunta. Fran, você não tem secadora? Tenho secadora, mas não gosto de usar. Nunca usei. Não gosto. Por quê? Porque eu não gosto. Antes de tirar essa roupa, minha filha, vou tomar café, querido. Vou tomar café, 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 café. Cadê o café? Agora eu vou beber água que eu estou com sede. No frio desse você é com sede. No frio desse eu com sede. Também me perguntam se eu não tenho cafeteira. Eu tenho cafeteira. Fran, você... Quem era que me perguntava tanto? E eu sempre esqueci de responder. Tinha alguém aqui que perguntava direto. Fran, você não tem cafeteira? Porque às vezes lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, querido, você está perdendo tudo. Meu Instagram é arroba coisasdyva tudo junto. Coisasdyva tudo junto. Eu faço café na minha mopazinha, na minha... Normal de café, cafeteirazinha normalzinha. Mostrando ali a dispensa, né? E o que que acontece? Eu tenho cafeteira. Tenho cafeteira sim. Meu marido é uma cafeteira maravilhosa. Mas o que que acontece? Não gosto. Não gosto do café de cafeteira, amiga. Não gosto. É tanto que o meu café trago do Brasil. Café Santa Clara. Nessa casa eu só tomo café Santa Clara. Vou mostrar pra vocês com a minha cafeteira. Deixa eu esperar um pouquinho que essa luz aqui é o óbito acender. Então, quando a luz acender, eu volto. Deixa a cafeteira aqui. Tem a cafeteira. Tem as cápsulas. Aqui é pro leite, pra esquentar o leite. Ela é da Nespresso. Quando é que eu uso essa cafeteira? Quando vem visita pra cá, é uma cafeteira muito boa. As cápsulas também já falei. Essa. E ela é da Nespresso. As cápsulas também da Nespresso. E sabe que eu não tenho nem muitas opções de cápsula. Eu já falei isso porque é no chão mesmo, amiga. É no chão mesmo porque não dá. Esse aqui é o colete. Esse kit aqui ainda é aquele kit que vem na cafeteira quando a gente compra vários sabores de café pra você provar e depois ir na loja da Nespresso e comprar. E esse negocinho aqui, isso daqui é pra fazer... é pra preparar o leite. Pra preparar caputino, coisa assim, não é? Pra ficar aquele leite espumoso. Pronto, divas. Já mostrei a minha cafeteira. Agora eu vou tomar o cafezinho porque, amiga, é cafezinho só como esse. Café Santa Clara. Adoro. E um pãozinho, pãozinho com azeite de oliva. Vocês vão me perguntar. Você só come pão? Eu digo, meu sonho era comer esse pão 24 horas com essa torstada de pão. Minha filha, assim, essa torrada bem quentinha. Com azeite de oliva querida dos deuses. Ai, como é bom um cafezinho. Chega as tripas, fica feliz. As tripas, quando o café bate nas tripas, as tripas ficam tudo... Cafeína pura. Minha tripas adoram a cafeína. Divas, já estou aqui esperando a Clara sair do colégio. Esperando ela chegar. E até ela chegar, eu tenho que esperar. E depois nós vamos pra casa e eu vou dar o lanche delas. E vou levar elas pras atividades extras. O meninozinho já está passando, olhando pra mim. Está vendo a doida falando sozinha na câmera e está perguntando. Essa doida está doida. É doida, doida. É doida, é doida. É doida, doida. É não, doida. É doida, é doida. Ainda está olhando, meu filho. Não vou lhe gravar porque você é pequeno. Ela quase não sai. O de hoje está lindo. Está fazendo 9 graus, mas está lindo. Não é sol, é a luz. Está maravilhosa, mas está fria. Pronto. Só o frio, meu filho. Mais ou menos. Está não, Clara, com frio. Estou não. Eu estou. Estou calor. Aí parece que eu tenho aqui como alguma coisa assim. Está bem, né? E já estamos voltando pra casa. E eu vou assim, bem básica. Uma bota. Essa minha bota está tão velhinha. Está bem surradinha. Mas eu vou contar um segredo pra vocês. Pra mim, calça, jeans e bota. Quanto mais velho estão, mais eu amo. Ó, a bichinha está surrada. Mas eu amo, 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 amo. E jeans acontece a mesma coisa. Quanto mais velho, mais eu amo. E assim. Eu vou lá deixar a Sofia agora no cursinho dela. Ai, Diva, já cheguei em casa. Fui deixar a Sofia na atividade extra que ela tem. E agora eu tenho que esperar a hora pra poder deixar claro. Mas enquanto isso, não sei. Eu sou no escuro, não. Calme. Eu vou estender roupa. Porque como vocês viram, a máquina já estava seia de roupa. Mas ainda não pude estender. Agora eu vou estender. A tarde, a correria. De manhã, a correria dentro de casa. De coisas por fazer. E a tarde, a correria. Com as meninas. Mas tudo bem, né? Pra que a gente vai reclamar? Eu não vou reclamar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por essa correria. Porque assim, eu não fico com a minha cabeça cheia de besteira. Eu não fico pensando besteira. Eu fico com a minha cabeça ocupada. E cabeça ocupada, quando você para pra pensar, acabou o dia. Acabou o dia, aí você já vai dormir. E aí amanhece o dia, já é um novo dia. Já é uma nova oportunidade que você tem de recomeçar. E se você tiver vontade de fazer tudo diferente no dia seguinte. E eu não vou reclamar. Outro detalhe, que cabeça desocupada é a oficina do ano-nois. E ninguém gosta. Não. Então, amigas, vamos ocupar as nossas cabeças. Mesmo que seja com a correria de casa. Vai passar roupa, amiga. Vai lavar louça. Vai barrer a casa. Vai limpar o banheiro, mulher. Ai, eu vou esperar meu marido cegar do trabalho. Se ele quiser banheiro limpo. Se ele quiser que limpe. Amiga, é bom pra você. Se você estiver limpando o banheiro, você está exercitando seus braços. Fazendo alguma coisa. Tá? Passa o dia na frente da televisão? Ou passa o dia cutucando o telefone, amiga? Ai, amiga. Entrou uma ansiedade tão grande na gente, que a gente fica mais nervosa. Não, amiga. Não. Não vá fazer alguma coisa da vida, amiga. Nem que seja lavar uns pratinhos. Vá, filha. Vá. Passar umas roupinhas. Agora eu vou estudar roupa. É só isso. Uhum. Não, mas é bem pouquinha roupa, amiga. Bem pouquinha roupa. Olha aí, como é que está lá fora. Tão lindo o parque, o lago. Tão bom pra caminhar. Mas faz um frio, minha filha, abençoado. Que até os patinhas, eu acho que estão doidos para ir embora desse lugar. Vão-se embora, filho de Deus. Sai daí, mulher. Desse frio, dessa água gelada, mulherzinha. Voa, 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 voa. Vai-te embora. Tch, tch, tch. Bata. Vai-te embora, mulher. Agora vai já plantar se eu estou doida falando sozinha. Mãe está falando com quem? Com os patos. Aquela dali está passeando, pensando na vida, com o cachorrinho. E com o telefone na mão. A Suja falando do mal lavado. Uhum. Amiga, não viu nem onde foi que o cachorrinho fez suas necessidades, seus popôzinhos? Sai do telefone. Não. Ficar na janela é só dar nisso. Altos babados. Coca-Cola. Carrefour. Ramon. Nós já chegamos em casa. Estou aqui na cozinha. E vou começar a preparar o jantar. O jantar para a gente. O jantar de hoje. E por aqui vou terminando o vlog. Muito obrigada por assistir, por estarem aqui. Um grandíssimo beijo. Se gostarem do vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. Inscrevam-se aqui para não perder as novidades. E não esqueça de ativar o sininho. E você ficará por dentro de todas as novidades. Tchau.